Pago 40 mil na saveira que você quer tanto vender, já que você tá desfazendo. Meu amigo, eu não tô desfazendo, eu tô falando que faz 5 meses que aqui eu tô enjoado. Agora a FIP é 65,900, eu vou te vender por 40 mil? Aí só se eu bati com a cabeça, né? Primeiro que eu não sou dono da loja, não sou dono daqui. Agora, você manda 4 mil, 5 mil abaixo da FIP dela, que eu ligo com todo carinho pro meu gerente, ele tá na praia hoje. Ligo pra ele e falo, ó, tem uma proposta, FIP tá 66, tem uma proposta de 61 mil na saveira. Você faz, tem uma proposta de 60 mil na saveira, você faz, que você leva uma saveirada na hora, na lata, entendeu? Agora 40 mil, Fih, você não quer comprar nada. 25 mil reais abaixo da FIP é só se você bateu com a cabeça quando você era pequeno, caiu do berço, alguma coisa do tipo, porque isso não tem lógica, né? É biruleibe das ideias? É pichuruco? Tá doido, é? Me respeita, rapaz, que que é isso, homem? É?